Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês passo a passo o tutorial completo de como vocês vão jogar aqui o jogo Bomber Parry, ok? Fica até o final porque tem muitos detalhes importantes, algumas coisas eu vou falar pra vocês, pra quem tá querendo aprender a jogar esse jogo aqui. Lembrando que esse jogo aqui vocês podem jogar 100% free, ok? Vocês não precisam investir, ok? E tem alguns detalhinhos que eu vou passar no meio do vídeo. E também, claro, se investir vocês vão upar mais rápido, ok? Essa é a diferença. Sem investir demora mais, investindo é mais rápido. Eu gravei o vídeo pra vocês isso aqui, já faz dois meses aqui, ó. Dois meses atrás, Bomber Parry, Gameplay, Play to Earn, investimento baixo, papapá, papapá. Tinha gravado pra vocês esse vídeo aqui. E agora lançou, já tá podendo jogar, etc e tal. O que vocês vão precisar pra começar a jogar esse jogo aqui? Primeira coisa, ou vocês vão baixar aqui para Windows ou então para Android. Feito isso, o que vocês vão fazer? Outra coisa aqui, ó. Lembrando que esse jogo aqui roda na rede Factor Chain, ok? Diferente de muitos jogos que rodam na Binance Smart Chain, na rede Binance Smart Chain. Esse aqui é da rede Factor Chain. Então, se você não fez o que eu falei pra você no outro vídeo lá, a primeira coisa que vocês vão precisar fazer é o seguinte. Tem a MetaMask instalada, é claro, vocês já tem, né? A maioria que mexe aqui no que assiste o vídeo do canal, já tem a MetaMask instalada, ok? Chegou aqui, vai estar aqui, ó, a conta na rede Factor Chain, beleza? Ah, Marcelo, não tem. Então, clica aqui, ó, Adicionar Rede, beleza? Clicam em Adicionar Rede e vocês vão chegar aqui. Aqui vai ter todos os dados pra vocês, ó. Deixa eu clicar aqui, ó. Opa, volta aqui. Só clicar aqui, vai estar aqui, nome da rede. Vou deixar esse site pra vocês, vocês vão vir aqui, ó. Factor Chain, copia aqui, ó. Opa, Ctrl-C. Colou aqui, ó. Pá, Ctrl-V. Ah, qual que é a... A new URL. Copia isso aqui, ó. Opa, Ctrl-C. Volta lá de novo, cola aqui, ó. Ctrl-C. Depois, ID da rede. ID da rede, vocês vão lá, pessoal. Vocês vão copiar o ID aqui, ó. Opa, Ctrl-C. Depois, só colo aqui, vamos aqui na outra aqui. FAC. Ctrl-C. Ctrl-V. E o URL Explorator. Opa, não vou copiar tudo isso aqui, não. Ctrl-C. Volta aqui e Ctrl-V. Beleza? Feito isso, vocês vão clicar em salvar aqui. O meu que tá falando aqui, ó. O ID Chain é usado no momento pela rede Factor Chain. Ou seja, eu já tô usando aqui. Já está cadastrado a rede Factor Chain no meu. Mas desse jeito aqui que vocês vão adicionar a rede Factor Chain. Fechou então, pessoal? Feito isso, jóia. Vocês vão vir aqui, ó. Dentro do jogo. Agora, pra vocês estarem fazendo login no jogo, pessoal. Primeira coisa que eu vou fazer pra vocês é só baixar o jogo. Depois que vocês baixarem, vocês vão clicar aqui em Marketplace. Clicou em Marketplace. Lembrando que vocês já fizeram, já adicionaram a rede Factor Chain, ok? Clica aqui, ó. Login com o Metamask. Clica aqui. Vocês vão assinar, dar permissão, etc e tal. Tudo que eles pediram, vocês vão fazer isso aí. E automaticamente ele vai conectar na conta de vocês. Conectou na conta de beleza de vocês? Beleza. Vocês clicando aqui em Marketplace, vai estar pra vocês estarem comprando heróis, etc e tal, ok? Inventário aqui. Inventário vai mostrar o heróizinho que você tem ali que você tá batalhando, beleza? Esse boundary aqui pra vocês comprarem os baúzinhos. Isso aí compra quem quer. Quem não quiser comprar, vai no free. Lembrando mais uma vez, a única diferença é que é no pago. Se você investiu, você vai estar mais forte, vai ter um personagem mais forte, vai upar mais rápido. E se você não investir, não quiser investir, vai demorar um pouco mais, ok? Que mais, que mais, que mais? Vamos clicar em Dashboard. Agora, pra vocês estarem fazendo um login no jogo, vamos supor que vocês já baixaram o jogo. Ó, eu já baixei o jogo aqui pro PC. Vocês baixaram pra celular, mesma coisa. Vou clicar aqui, ó, no jogo. Vou tá fazendo login no jogo aqui. Login não, vou tá abrindo o jogo aqui, beleza? Pra gente tá fazendo login. E aqui tem um detalhe muito importante pra vocês estarem fazendo login aqui, que é um... Eu até falei assim, nossa, como que faz isso aqui? Foi, 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 até consegui fazer aqui. Chegou aqui, pessoal. Eles vão pedir pra você escanear um código QR ou então selecionar uma imagem. Que imagem é essa, Marcelo? Qual o código QR, qual a imagem que eu preciso selecionar pra fazer login no jogo? Isso aqui, pessoal. Vocês vão vir dentro aqui do site que vocês acabaram de sincronizar a conta da Factor Chain junto com o jogo. Vocês vão clicar em My Account. Clicou em My Account, vai ter aqui, ó, My QR Code, ok? Vocês vão pegar esse QR Code aqui, vão fazer download. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Pronto. Cheguei aqui nessa página aqui. O que vocês vão fazer aqui? Vocês vão salvar. Clica com o botão direito e salvar a imagem como. Vocês vão mandar salvar em algum lugar, em alguma pasta de vocês aí. Se vocês estiverem jogando pelo Solar, só ler o código QR e ler o código QR e vocês vão entrar no jogo. Se vocês estiverem entrando pelo PC que nem eu, vou fazer o seguinte aqui, ó. Já salvei minha imagem. Minha imagem tá salva aqui, ó. Download, beleza? Deixa eu clicar pra mostrar pra vocês. Beleza? O código QR tá aqui. Aí, quando eu for entrar no jogo, eu vou selecionar essa pasta pra ele localizar e fazer login. Vamos fazer junto aqui? Vamos. Ó, tô aqui, ó. Tô nessa, na pastinha aqui. Deixa eu até mostrar pra vocês. Eu vou clicar aqui, ó. Choice from Photos. Vou clicar aqui. Automaticamente, ele já abriu aqui uma busca no meu computador, ok? Aí, eu vou aqui, ó. Download, tá aqui, ó. Só clicar aqui, ó. Abrir. E, automaticamente, aí ele vai fazer a leitura daquele código QR. Ó, já entrou aqui. Deixa eu tirar o som aqui. É um somzão alto aqui, ó. Pronto. Mutei, mutei, mutei. Beleza? E, assim, vocês fizeram o login no jogo. Joia, joia, joia. Já vão poder jogar aqui. Pronto, pessoal. Beleza? Vocês vão ter duas formas de ganhos aqui. No PVP, ok? Player versus player. Vocês vão estar jogando contra outras pessoas, ok? E o PVE. PVE ou PVE, tanto faz. Aqui, vocês vão estar jogando contra a máquina. Qual que é a diferença? Aqui, no PVE, vocês vão ganhar itens pra poder estar upando o personagem de vocês, ok? Vocês vão estar upando a conta de vocês. E, já no PVE, PVP, quer dizer, e no PVE, vocês vão ganhar as moedas que vocês vão poder sacar, pessoal. E como que funciona aqui pra vocês estarem ganhando? Vocês vão estar aqui, ó. No Lady Board aqui, ó. Só vai conseguir sacar quem se classificar aqui no Top 100. Se eu não me engano, é Top 100 mesmo. Estava dando uma olhada aqui, é Top 100. Pelo menos, eles mostram que é Top 100 aqui, ó. Top 100 aqui, mostra aqui o que a pessoa ganhou, beleza? Colocação, troféu 150 aqui, e vai mostrando quanto que a pessoa ganhou. Se você conseguiu ficar entre o Top 100, vocês vão clicar aqui em Reward e vai estar os prêmios pra vocês clamarem. Vocês vão clicar aqui e vai estar clamando a quantidade de tokens que vocês ganharam. Fechou? Se eu não me engano, falar bobeira pra vocês, se eu não me engano, de 15 em 15 dias duram as partidas aqui. Então, vocês têm que jogar, 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 pra rankear aqui entre os Top 100 pra vocês estarem ganhando. É um jogo que precisa jogar, não é aquele joguinho de clique que você clicou uma vez e larga jogando ali. Esse aqui você precisa jogar mesmo. Vamos voltar aqui. Inventário. Pessoal, é o seguinte, vocês criando a conta, vocês vão ganhar um NFT free. Marcel, que NFT free é esse? É esse daqui, deixa eu mostrar pra vocês, tá enrolando. Vai, vai rápido. Aqui, ó, quando vocês criam a conta, vocês vão ganhar esse daqui, ó. Esse aqui é o NFT que vocês ganham free, de graça, de graça, de graça. Esse outro aqui, eu comprei nisso aqui, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Nesse vídeo aqui, ó, que eu falei pra vocês, eu comprei uma caixinha e ganhei aquele herói. Então, já faz tempo, já faz dois meses que eu comprei. Eu comprei por ela, bem baratinho, tava em promoção. Ok? Então, tô aqui no meu inventário, tem dois heróis free. Só que vocês vão ganhar... Free não, um pago e um free. Só que vocês vão ganhar esse free aqui, ó. Então, vocês já começam, já vão conseguir jogar ele aqui de graça, beleza? Podemos voltar, inventário, é, que mais, que mais. Ó, pessoal, vocês jogando o modo PVE, vocês vão ganhar aqui, ó, Store aqui. Vocês vão ganhar essas penas, ó. Joguei partida aqui, tô com 20 penas. Vocês vão jogar, jogar, jogar e vão ganhar essas penas. Essas penas, vocês vão comprar essas chaves aqui e com essas chaves, vocês vão abrir os baús. Marcel, que baú é esse? Isso mesmo? Marcel, que baú é esse? Tá certo. Pessoal, esses baú aqui, vocês vão ganhar prêmios. Vocês vão ganhar tanto skins pra deixar o seu personagem mais forte, ok? Ou então, pode até ganhar, é, heróis também. Deixa eu mostrar pra vocês aqui dentro do jogo, aqui ó. Cadê? Marketplace. Aqui, pessoal. Então, vocês podem ganhar aquelas pecinhas que eu falei pra vocês, aquelas skins pra fortalecer o personagem de vocês. Que vai chegar nessa parte aqui, vocês vão estar... Cadê? Pronto, pessoal. Achei a página aqui. Então, vocês abrindo baús, pode vir pedaços de heróis. Você pode pegar pé, cabeça, corpinho, arma, chapéu. Vocês podem pegar várias e várias partes aqui de personagens pra vocês montarem um personagem, montarem um herói, né? Pra vocês estarem montando um herói e tá montando e batalhando, beleza? Vocês vão estar batalhando mais e mais. Ah, Marcel. Aquilo lá, lembrando que aquelas chaves aqui, ó. Essas chaves... Opa, onde que eu entrei? Ó, pessoal. Lembrando que essas chaves aqui vocês ganham, beleza? Que mostra aqui, quanto mais pena vocês juntarem, mais... Aqui, ó. Comum, rara, super rara, épica e legendária, beleza? Então, quanto mais pena vocês acumularem, melhor a chave vai ser. E vocês podem pegar itens melhores aqui, ó. Só que se você não quiser jogar pra catar chave, vocês podem comprar. Aqui, ó. Tem pessoas vendendo aqui, ó. Por 7.3, 7.3, papapá. E assim vai. Aí vocês vêm aqui e podem estar comprando a chave pra... Pra estar arriscando vir alguma coisa boa aí. Pra vocês estarem melhorando o personagem de vocês. Fechou, então? Feito isso, pessoal. Super fácil. Falei pra vocês. Baixa o jogo, beleza? Baixa o jogo. Adiciona a rede Factor Chain, ok? Adiciona a rede Factor Chain aqui. Só clicar aqui, ó. Nas redes. Adicionar rede. Vai ter todos os dados que vocês precisam. Vão estar aqui pra vocês adicionarem a rede na MetaMask de vocês. Fez isso. Volta aqui na página inicial. Clique em Marketplace. E vocês vão conectar a carteira de vocês. Beleza. Vai estar com a conta feita. Depois, pra fazer login. Pelo celular ou pelo computador. Vocês vão ler ou adicionar o código QR e já vão estar logando. Beleza? PVP ainda não joguei ainda, pessoal. Vou deixar meu personagem mais forte. Porque já tá. Hoje já é dia 11. Então já vai vencer o mês. Eu não vou ter nem chance de ganhar ali. Depois vou começar a jogar depois do dia 15. PVE aqui, ó. Beleza? Clicar em PVE aqui. É fácil pra vocês estarem jogando. Aqui, ó. Aqueles itens que eu falei pra vocês podem estar adicionando aqui também, ó. Eu não vou conseguir adicionar porque não tem nenhum. Então eu vou estar ganhando, ganhando, ganhando aquelas chaves lá. Pra ganhar alguns itens aqui pra melhorar ele aqui, ó. Aí eu vou adicionando, adicionando, adicionando. Confirmar e deixar o meu herói mais forte aqui. Clicar em Back. Vamos clicar aqui em Play. E, pessoal. Pra jogar aqui, ó. Já tô na fase 3. É super fácil. Um ponto importante, pessoal. O seguinte. Se vocês forem no Free. Por isso que eu falei pra vocês ficarem até o final. Se vocês forem 100% Free. Vocês vão conseguir jogar, 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 jogar. Até aqui, ó. Até o Chefão 10. Salvo engano. Só consegue jogar até o 10 na parte Free. Vocês só vão conseguir passar daqui pra diante. Beleza? Pra conseguir ganhar mais e mais e mais e mais penas. Beleza? Tem muitos mapas. Vocês só vão conseguir ir adiante se vocês montarem heróis. Ou seja, Marcel. Vocês vão jogar, 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 jogar. Juntar bastante penas. Comprar aquelas chaves. Trocar as penas por chaves. E com as chaves vocês vão começar a montar um herói. Sapatinho, perninha, corpo, cabeça, braços, armas. Montou um herói? Aí vocês conseguem ir daqui em diante. Você consegue passar daqui em diante. Mas vocês podem vir aqui, ó. Jogou, 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 jogou. Volta desde o começo e joga de novo. Vocês podem ir repetindo essas fases aqui, ó. Vai jogando, jogando, jogando várias vezes, várias vezes. Pra ganhar mais e mais e mais e mais penas. Ok? Agora vamos clicar aqui, ó. Play. Vamos fazer uma partidinha rapidinha com vocês. Usa somente aqui o... Pra frente, pra... O que que ele quer falar aqui? Collect energia. Tem que coletar energias aqui, ó. Então essas energias aqui ficam nesses bloquinhos aqui. Pelo menos ficavam na outra partida, né? Aqui, ó. Aqui tem uma energia. Beleza. Vocês têm que fugir do monstrinho aqui. Eu só consigo dar duas bombas no meu personagem aqui. E tem tempo, pessoal. Tem tempo. Ui, errei aqui. Vocês têm que correr pra achar as energias aqui. Aqui, achei já. Ui, vou morrer. Não era duas energias. Ah, pronto. Completei a fase aqui, pessoal. Completou o level aqui. Beleza? Cada level eles pedem uma coisa diferente. Vamos clicar aqui. Level completo. Só vai ficar assim, pessoal. Não vou levar adiante, porque senão vai ficar muito grande o vídeo. E aqui, ó. Eles pediram aqui, ó. Nessa primeira fase ele pediu pra coletar energia. Na segunda fase eu tive que matar monstrinho. Na terceira fase, energia. E agora eu vou ter que matar monstrinho de novo, ó. Monstrinho, 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 energia. E assim vai. Cada uma pede de uma coisa aqui. Beleza, pessoal? Então é super fácil vocês estarem jogando aqui. Lembrando mais uma vez. Precisa investir? Não. Não precisa investir. A diferença é, se você não investir, vocês só vão conseguir jogar até a fase 10 ali que eu mostrei pra vocês, ok? E vão ter que voltar. Voltar pra quê? Pra ganhar mais penas e construir e fazer, criar o seu próprio herói. Aí vocês conseguem ir adiante e também deixar o seu herói forte pra quê? Pra batalhar no PVP, ok? Só assim, somente batalhando no PVP que vocês vão conseguir ganhar moedas do jogo. Agora, se você não quiser ganhar moedas do jogo, pessoal, olha que interessante. Vocês podem batalhar no PVE, 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 ok? Melhorar o personagem de vocês. Deixa um herói forte e coloca o herói de vocês à venda. Coloca a venda aqui no Marketplace, ó. Vem aqui no Marketplace. Vocês vão entrar aqui em inventário, beleza? Em inventário vai estar o personagem de vocês. Vai estar o herói que vocês criaram, beleza? E vocês podem colocar a venda aqui, beleza? Coloca a venda aqui. Seu herói, olha lá. Tem um herói bonito aqui, hein? Bonito, bonito, bonito mesmo. Colocou o herói de vocês. Vai deixar o herói de vocês forte aqui. Coloca a venda aqui. Alguém clicando. Alguém vai comprar. Beleza? Vai pagar 69 tokens. A pessoa comprou. Vocês recebem os tokens, beleza? Vocês já vão poder estar sacando, beleza? Lembrando que o token que você vai usar aqui é o BUSDT. Que você vai fazer um swap para o token do jogo aqui, beleza? Esse vídeo, se eu não me engano, explica passo a passo aqui. Vamos fazer isso. Não tenho certeza, mas se não, eu faço outro vídeo para vocês. Ok, pessoal? Então, é super fácil. O jogo está gostoso de jogar, beleza? Muito gostoso de jogar mesmo. Dá para jogar no free. Pagando, dá para jogar com certeza. Para sacar no free, vocês vão ter que upar o personagem de vocês para ir no PVE. Ou então, vocês podem pegar o upar o personagem e depois estar vendendo o NFT de vocês. Aí fica a critério de cada um. É aquilo, pessoal. Um jogo gostoso, divertido de jogar. Vocês têm duas opções. Vocês podem estar se divertindo, ganhar, se divertindo. Fechou então, pessoal? Então, sexta-feira aqui, sextou! Pessoal, é um vidinho aqui sobre o lançamento desse jogo aqui. Já lançou faz alguns dias, mas fiquei demorando para trazer para vocês o conteúdo aqui. Mas já dá para jogar. Já está pagando, ok? Só que para vocês ganharem isso aqui, vocês vão ter que ficar aqui no top 100. Vamos clicar aqui. Vocês vão ter que ficar no top 100 aqui para vocês estarem recebendo os tokens do jogo. Fechou então? Então, mais para frente eu vou melhorar o meu personagem. Vou jogar, 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 jogar aqui. Melhorar. Depois eu vou fazer uma partida PVP aqui para mostrar para vocês como funciona. O vídeo de hoje aqui é só um tutorial de como jogar. O passo a passo tutorial de como jogar o jogo Bomber Parry, ok? Então, quem curtiu o vídeo, peço para sentar o dedo no like, compartilhar esse vídeo com todo mundo, se inscrever no canal, fechou? E é nóis. Um abraço, é nóis e fui! Tamo junto, é nóis. Uma ótima sexta-feira e um ótimo final de semana para todo mundo. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau.